Quem está como streamer ou pro player? I-N-T-Z Streamer né filhão, Deus tem o melhor pra mim, amém? Tá doido Fidolzão na primeira do dia galera, poucas Será que o Brunaldo deixa? Nossa, verdadeiro herói mano Mostrar Fidol assim em first pick é ruim ó Mas já pega a Diana do guerreiro aqui ó Acabou Tá, vamos lá mano Deixa eu tentar dar uma estudada aqui Ó, o Klaus é inteligente, ele pegou Clince Vamos reforçar mais uma vez né O Klaus tá fazendo o mínimo Quer pegar um Clince numa situação que ele tem que pegar Clince Tem gente que é pago pra jogar no final de semana passada aí Não pegaram Clince quando deviam né Dá uma farpada na galera do CBLOL aí Esperei que o Portuga falou um negócio ali Português né Manda salve do eco que eu deslizo o Prime Salve Português Calma aí que o Portuga disse o negócio ali Ah, o Português Manda salve do eco que eu deslizo o Prime Salve Português Já vem deslizando o bombom viu Nem pensei pra startar viu Confesso pra vocês Eu só tô startando aqui automático Nem olhei as lanes direito né Ah, os delora Ah, começou no Red hein Só pelo HP da Leona ali o cara começou no Red Beleza E NTZ, Kenzy, LOL apenas Rapaziada, apenas É só o segundo dia né Ontem foi o primeiro Hoje é o segundo Vamos nessa Nessa longa jornada aí Beleza Ai meu Deus Esse Pantel vai gancar cedo Não vai, cheirinho de que o Pantel vai gancar cedo Provável que vai ser na Fiora Eu acho que eu vou fazer um negócio mano Eu não sei se eu faço esse negócio Acho que eu vou fazer Eu vou gancar cedo o mid Não, peraí Eu vou fazer isso? Não, eu só vou deixar um espantalho no meio do rio A Leona foi wardar minha jungle Eu não vou nem dar meu trek Porra, a Leona vai lá Ela pode simplesmente ir lá tirar minha ward Mano, a Leona Nossa, essa ward que eu botei foi boa hein mano Acho que eu vou aderir mais vezes Botar um espantalho ali Porque uma hora ou outra a gente vai ter o trek Que? Não Que que é isso? Que que é isso? Ah mano, eu não peguei o Fear Mano, que merda Peraí véi Por que que isso tá acontecendo? O Pantel fez Red e entrou na minha jungle? Que que é isso véi? Mano, eu não perco isso aqui não véi Eu não perco isso aqui pra esse idiota não véi Esse cara tem que morrer véi Esse cara vai morrer Esse cara vai morrer Grava, grava no fog Grava na fog Grava na fog, cara Ai mano Grava na fog Cara Mil vezes melhor véi Se o Brunaldo matar tá bom Acho que o Brunaldo vai morrer Mano, por que que o cara só não gravou véi? Era só gravar a insta véi Mano, o cara podia gravar a insta Ele tava na fog E agora a Vayne também vai morrer Olha a tragédia que vai ser tudo isso Não Será que eu consigo punir? Vamos lá mano O Pantel fez a galinha dele Peraí, o Pantel fez Véi, o Pantel fez um path muito esquisito Ele fez Red e galinha Eu não sei Que ele pegou Acho que ele nem roubou minha Peraí, ele roubou ou não roubou minha jungle? Nossa, perdi um tempo Um baita tempo aqui Mas tá bom Vamos lá A Kaisa tá sem flash A Leona O Pantel tá sem flash O Mid Acho que não gastou nada né Mano, o que que esse Pantel fez galera? Eu acho que só meu sapo tá up Vai, deixa eu ver Eu acho que ele não deve ter farmado os golems dele inteiro Tá ligado? Por isso que ele tava com 15 de farm Na hora que eu deitava Ele tinha 15 né Ele não deve ter farmado tudo Tá tudo bem Mas vai conseguir punir ele aí Tô com o mesmo farm que ele aparentemente Só que ele gancou ponta a ponta né Deixa eu ver se eu dou uma leve punida nele ali E se der pra ir bot, eu vou bot E tem um hard aqui hein mano Sua mãe ainda vende shampoo do morango? Vende demais Eu tenho gente Exclamação no story né pai Nossa, eu vou morrer também Que tragédia mano Deixa eu lançar meu flash logo aqui Por favor, não me mate Mano, aí é foda A Irelia apareceu aqui Talvez eu vou morrer pro Pantel entrando aqui Se eu morrer pra ciência Eu ia punir o cara Roubando as galinhas dele Mas não pude Tive que lidar com a Irelia mid Vamos só Vou farmar bonitinho E se pá Eu vou punir a Irelia Mas pra punir a Irelia Eu tinha que ir reto top Tá ligado? Eu tinha que ir reto top pra punir a Irelia Ixi, pegaram meu trek Quem será que foi? Eu não vi Vou farmar de uma forma safe Que isso véi Olha que bizarro isso aqui véi Que que dá pra fazer? Nada? Mano, que que é isso aqui galera? Isso aqui não pode acontecer não mano Isso aqui não pode acontecer mano Isso aqui não pode acontecer não mano Que porra é essa véi? Esse cara tá na Disney O Pantel foi humilde E me voltou pro game Em apenas uma jogada Pantel Você é um camarada Pantel verdadeiro camarada aí galera Lançando a brabinha pra nós A Botlane também ganhou o 2v2 Que bênção Kaisa tem Clince Se a Kaisa não tiver Clince Meu primeiro R vai ser na boca dele Ou na boca do Pantel Esse folgado né Que? Eu tô falando Esse cara não sabe o que ele tá fazendo não Mano, por que que esse Pantel tá fazendo isso galera? Por que que o Pantel tá fazendo isso? Ele odeia o time dele? Não, o cara atacando essa lanterna Mano, o Thresh que é nosso mal galera Vocês já viram a lanterna com o Thresh dele? É aquela lanterna da morte Pega aí de Velocin Pega aí pra você ver Só pega Caralho, lanterna da morte Mano, isso aqui é muito arriscado galera Vocês tem noção do qual arriscado é isso aqui que eu tô fazendo? Pode acontecer algo ruim Que é Eu perder meu top side Tá ligado? Fazendo esse drag Eu gostaria muito de ward arauto Mano, muito E torcer pra Fiora não ser solado ali também Vai ser uma bênção Por favor Fiora Lança brabo irmão Merda Mano, e agora? Eu perdi meu top side Ou eu só vou perder arauto? Se for só arauto Olha aqui Nossa, esse Pantel nem me puniu Mano, da forma que deveria Ele vai querer roubar meu head Ele já roubou Mano, esse Pantel é folgado galera Esse Pantel é folgado Sério, que cara folgado Esse aqui é o verdadeiro folgado Misturado com o Bob Esponja Mano, olha E ele é a Disney também Em outras palavras Mano, esse carinha aí Mano, perfeito Eu fiz aquele primeiro dragão do vento E o cara não me puniu Ele podia ter roubado minha jungle Ou ter feito arauto Ele não fez nenhum e nem outro Ele só fez o arão guijo Perfeito Eu poderia ter dado o B Aquela hora capitalizado um goldzinho Mas consegui proteger minha jungle Tá ótimo Vou tentar lançar uma brabinha Nessa parte de cima agora Vamos ver se vai dar certo Pra cá, pra cá, pra cá, amigo Pra cá, véi Você não é meu camarada não Nós não é uma família Aí, ó Nós não é, brother Aí, ó Tô aqui pra te ajudar, meu campeão Aí Ui Boa Isso, garoto Já vamos startar esse arauto aqui, galera Que esse aqui nós é a aplicação de ponta a ponta, fi Ponta a ponta Profissional, véi Agora eu preciso de ajuda aqui, mano Ó, o Pantel não tem útil Eu acho que a Irelia não tem TP, tá ligado? Quem pode parar eu aqui é só a Zoe E ele vai vir Eu conheço o mano Evrote Ai, ai, Evrote Cabeça de mamão Vem cá, galera Dá lixo só aqui, mano Vamos só terminar isso aqui, ó Obrigado Nós não é uma família, ó Aí, ó Um time unido Jamais será vencido Uuuu Agora eu que vou ser folgado Contra o Pantel, mano Ó, mas que beleza, galera Olha aqui Olha que maravilha Nossa Vou dar B então aqui agora Beleza Vou pegar meu item à vista Não vou nem fechar a bota E vou tentar correr bote reto, mano Vamos ver se dá tempo Da gente cobrar lá embaixo agora, hein É o plano Nossa, teve double TP, mano Meu time é muito bom Meu Deus Faltou só pegar o outro, né, Brunalto Mas tá em casa Nossa, o Brunalto tá jogando de ímpeto Que interessante, mano Essa giana de ímpeto Parece ser bem forte Tá bom Cleanse tá bom Ai, meu Deus Eu vou matar meu time Pera aí Nossa, quanto TP Aonde que foi essa lanterna, menino? My bad Seu safado Olha o Klaus, mano Olha lá Ele ainda fala Na... Ele ainda fala Com a boca cheia, mano Ele sabe Olha lá, ó Ele sabe que eu sei Que ele só pega esse spell pra mim, né E vamos lá Olha o que que aconteceu Aquela hora Meu time respondeu a play deles bot Com double TP Aí agora Os caras respondeu a minha play bot Com double TP deles, mano Vocês viram que insano? League of Legends tá... Aqui tá... Tipo, a galera tá ligada Os caras tá... Rapaz Calma Ele não morre, não Esse panto, eu acho Aí ele tem esse negócio dele aí, ó Ou morre Será que morre? Morre pra caramba E nós ainda vai pegar Aralto aqui Não dá pra pegar First Brick, não Mas a gente pode tentar, mano Tentei te salvar Aí, amigão Acho que não foi o suficiente Três barricadas? Só duas Ok Nós podemos matar o Klaus agora Vem, vem, vem Vamos de crossmap Vamos de crossmap Ó, tanto que o jogo tá rápido, mano Olha, 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 olha Vamos, 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 galera Vai, 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 vai Talvez eu morra, mano Não Tem que dizer a da hoje da Leona Sai, sai, sai Sai, tá bom Mano, vocês tão vendo as respostas, velho Tá rápido, velho Tá todo mundo jogando muito rápido Agora eu preciso de ajuda Pra formar minha jungle, velho Eu vou morrer pro Pantel? Aliás, a gente matou o Pantel, né? Ai, meu Deus Eu sabia, velho Puta que pariu, mano Mano, o jogo tá muito rápido Não dá tempo de respirar nem pensar, velho Eu vou ter que que vai esses dois campos Só deixa quieto aí Não, não, não Só deixa, só deixa, só deixa Leva mid, ó Se o Brunaldo levar a mid é bem melhor Torcer pra Fiora levar top a tempo First break é nosso O cara tenta Bora levar mid, velho Foda-se Eles vão querer fazer drag e nós levam mid Foda-se, foda-se, foda-se Tem que ser nessa wave, mano Tem que ser nessa wave Olha o crossmap, galera Já vamos pro outro lado responder Deixa eu ajudar o guerreiro a puxar aqui rapidinho Caramba, que jogo difícil, hein, mano Esse jogo tá muito bom, mano Os caras não dá tempo do CA reclamar Ai, deu ruim uma play Não dá tempo, não, mano Os caras já vai vim te cobrando Já tenta cobrar eles também na sequência E manda o salve da Irelia Consiste em avançar na direção da câmera E gritar Não deixe ninguém vivo Sério esse aí? Jean Lucas Não deixe ninguém vivo Salve, Jean Lucas Já vem deslizando o bombom aí, Jean Lucas Que esse salve foi novo Confesso que ele aparentou ser raro Porque eu nunca tinha visto ele Mas já vem deslizando o bombom aí, mano Um salve esquisito Exótico, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho Nossa, deu ruim, hein, mano Ah, esse trash Deixa eu ver se eu dou um silence aqui, ó Tá, agora eu tento sair correndo Acho que a gente luta isso, hein, velho Ai, mano Como é que o cara errou isso, velho Esse Panther jogando também, hein, mano Vambora, velho Que essa venezinha, esse cara aí tá ao dream Zonias Ajuda, ajuda, ajuda Não desanima, não desanima Não desanima de mim Não desanima de mim Vocês viram tanto que eu sou ousado, mano Ah, dá o W, campeão Ai, mas que gameplay feia, velho Que gameplay, galera Nossa, eu fui ousado ali, hein, mano Vocês viram tanto que eu fui ousado, mano Ainda continuando na teamfight Tentando ser útil, velho Low life, do jeito que eu tava ali Eu tava pra guerra, mano Eu tava lá, mano Tava ferido? Tava ferido Pô, eu tava cheio de marca, mano Mas nós não desanimou, não, mano Nós tava lá no rolê Agora give a porra desse drag aí, né, mano Ou nós tenta lutar, será, velho Mano, vai ser muito errado Querer lutar esse Drake, né, velho Eu vou deixar o jogo difícil Querer lutar esse Drake Só se liga, mano Ó a zoia aqui, mano Que isso? Olha a zoia aqui, galera Alguém da visão? Não, give o Evrote Ele não vai deixar ninguém Entrar nisso aí, velho Olha, ele ainda tá atrás de mim, mano Olha, ele ainda tá me caçando, mano Esse cara é folgado, galera Brunaldo Lança o Brunaldo combo aí, meu anjo Nice, peguei mil de gold Nice, esse milão aí na mão Do Evrote na minha mão foi bom Cadê a Fiora, mano? Eu preciso que a Fiora pressione, mano Algo no mapa, sei lá Pra gente barão Qualquer coisa E aí, vocês acham que vai dar merda? O cara tá sem ult, mano Esse aqui vai dar ruim, não vai, galera? Vocês conseguem sentir que vai dar ruim? Só a Bursta, tropa Só a Bursta Só a Bursta Ah, véi Deu bom, tá ligado? Mas eu perdi o Baron, tropa E eu fui falho, mano Desculpa, família Olha o que eu vou fazer, galera Será que eu vou ser punido fazendo isso? Foda-se Não vou pegar essa wave, não Que é a wave do céu, loiro Vou só dar B Oh, oh Ele vai curar pra desgrama Quer ver? Ele tem mó drenário Tá chegando a Zoe, mano Esse meu flash foi bom ou não, mano Vem, 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 Brunaldo Vem, Brunaldo Vem, Brunaldo Nós já tá na merda Nós já tá na merda, Brunaldo Nós já tá na merda Nossa, a Irelia curou, hein Mano, eu tinha que ter Void E corta cura, galera Vai, 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 Vini Vai, Vini, vai, Vini Eu sou mais tu, mano Eu sou mais tu Ai, véi Ela ainda jogou bem, véi Só que não dá pra sair do dano da Kaisa, né A Kaisa dá um Q Alto ataque Sai 30 milhões de dano Ai, merda Tira minha banche A Leona não vai deixar eu entrar Vocês conseguem perceber? Olha isso, a Leona Não vai deixar eu jogar a bola Não só ela, né Juntamente com toda a rapaziada ali A Vini vai roubar A Vini tá focando o Baron Tira a wave pelo menos, Fiora Não, Fiora Tira a wave que tá bom, meu menino Aqui a wave do mid aqui O sonho morreu, tropa A festa acabou, beleza? O sonho morreu, galera Porra, Evrot aí Não deixa nós jogar, não, mano Com essa zoia aí, véi